Morena boca de ouro Mata, rota morena, ginga morena, samba morena e me desacata Morena uma brasa viva, pronta pra queimar, queimando a gente sem clemência Rota morena, ginga morena, samba morena com a lemolência Teu coração é um pandeiro, marcando o compasso de um samba feiticeiro Samba que mexe com a gente, samba que chama da gente O amor é um samba tão diferente Morena samba no terreiro, pisando cestrosa vaidosa no meu coração Morena tem pena de mais um sofredor que se queimou Na brasa viva do teu amor Morena boca de ouro que me faz penar O teu jeitinho é que me mata Roda morena, ginga morena, samba morena e me desacata Morena uma brasa viva, pronta pra queimar, queimando a gente sem clemência Roda morena, roda morena, ginga morena, samba morena com a lemolência Teu coração é um pandeiro, marcando o compasso de um samba feiticeiro Samba que mexe com a gente, samba que chama da gente O amor é um samba tão diferente Morena samba no terreiro, pisando cestrosa vaidosa no meu coração Morena tem pena de mais um sofredor que se queimou Na brasa viva do teu amor O amor é um samba que mexe com a gente, samba que mexe com a gente Legenda por Sônia Ruberti